O evento foi realizado no Centro Comunitário da Paróquia São Roque de Coronel Vivida. Centenas de pessoas vieram prestigiar a ação em benefício da Casa Autista. A Associação Solidária dos Autistas do Sudoeste do Paraná conta com uma equipe de voluntários. De acordo com a presidente da ASAS, Adriana Pasqualini, a associação foi criada em 19 de maio de 2021 com oito municípios, entre eles Coronel Vivida e Shopinzinho. A ASAS do Paraná foi criada para a gente estar levando informação, conscientização e também fazemos projeto para conseguir recursos para as terapias, que hoje a gente tem cinco crianças fazendo ecoterapia. Isso é importante, né? O auxílio tanto para essas famílias. Sim, com certeza, porque eu sou mãe de autista, então o que a gente sentiu a necessidade? Quando chega o diagnóstico, a pessoa precisa de alguém que a acolha, que saiba o que ela fazer, né? Então o ASAS vem para isso, para acolher também as famílias. A sociedade civil abraçou a causa social e fez questão de valorizar o evento em favor da ASAS do Paraná. É um evento muito importante e que também tem esse vetor, esse viés, para colaborar com a causa autista. Causa autista hoje que tem sido muito presente no dia a dia da sociedade. E o Lions Club, esse tão importante clube de serviço, fazendo este almoço, arrecadando fundos para colaborar nessa sensível causa que é o autismo. Então a gente fica muito feliz enquanto sociedade civil, sociedade civil organizada, em estar prestigiando este momento e também por existir aqui este clube de serviço que também colabora muito para causas sociais humanitárias aqui na nossa cidade. É uma causa muito relevante em todos os lugares aí no nosso estado e é muito importante termos eventos igual a este justamente para relembrarmos as pessoas desta questão tão importante na sociedade e para que nós tenhamos a inclusão, tenhamos a participação, principalmente relacionada às questões aí deste evento específico do autismo. A empresária Noeli Bazanella doou algumas tortas para o evento, por acreditar que é importante toda a sociedade fazer parte da proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Um evento dessa magnífica, num momento onde está se divulgando muito essa questão do autismo, onde as pessoas precisam ser sensibilizadas, eu creio que este evento veio em uma hora muito oportuna e para a Dostosê é um prazer poder estar aqui contribuindo com esta equipe toda que tem feito este trabalho em prol dos autistas. Algumas apresentações com música e declamação abordaram o autismo. O almoço e o concurso de tortas doces organizados pelo Lions Club Primavera com o apoio de patrocinadores e parceiros superou as expectativas. Posso adiantar que foi um sucesso. É um sucesso em todos os sentidos, porque acredito numa grande confraternização deste momento e também é um momento único, onde foi dada a oportunidade para confeiteiros, confeiteiras, enfim, é um evento gastronômico inédito praticamente em nosso sudoeste do Paraná. Está sendo um momento muito de partilha, muito alegre, de muita confraternização, com um espírito muito, assim, vamos dizer, um espírito alegre, fortalecido na amizade, na partilha, no servir, porque Lions, ele tem esse objetivo, que é servir o próximo. Então, servir de todas as formas. Aqui está sendo servido de uma forma coletiva, onde a comunidade também, que é muito solidária, participa e automaticamente está somando rendimentos para que possam ser convertidos em ações sociais. Os objetivos do Lions sempre foi isso, né, abranger as casas sociais da comunidade do nosso município e dos municípios vizinhos, que hoje nós estamos contando com a colaboração de vários municípios ao nosso redor. E é esse o nosso objetivo, fazer o bem sem olhar a quem e trabalhar com amor à camisa e com bastante amor às pessoas. 24 confeiteiros se inscreveram para participar, 22 apresentaram-se. Os jurados precisaram avaliar sabor, impacto visual, textura, originalidade e criatividade. Os primeiros colocados foram premiados com troféu e valor em dinheiro. O primeiro lugar foi para Ivanir Roberto de Pato Branco, o segundo para Larissa dos Santos de Coronel Vivida, o terceiro ficou com Elizabeth de Miranda de Chopinzinho. A receita destinada à Associação Solidária dos Autistas do Sudoeste do Paraná já tem destino certo. Com certeza em terapias. Vai ser bem-vindo. Com certeza, nossa, é de grande valia. Então a gente precisa, porque nós, o recurso é através de projetos, né. Então esse valor que vai estar chegando para a associação, com certeza vai ser, a gente vai poder colocar mais crianças fazendo as terapias. Obrigado. Obrigado.